O PRÍNCIPE SACO Olá, Senhora Duende! Olá, Princesa Holly! O Ben pode sair pra brincar? Parece que ele já está descendo. Oi, Ben! Oi, Holly! Vamos brincar de brincadeira? Príncipes e princesas? Vamos! Eu posso ser a princesa, porque eu sou uma princesa. E eu posso ser o príncipe. Tá, eu vou transformá-lo num príncipe com a mágica. Não dá pra fingirmos que eu sou um príncipe? Não, com mágica é muito melhor. Abra a casob de... Oh, acho que transformei o Ben num sapo. Oh, eu sempre acabo confundindo sapos com príncipes. Ben, se você puder me ouvir, coaxa. Ótimo! Eu vou buscar ajuda. Espere aqui. Depressa, Baba Plum! Venha rápido! Eu transformei o Ben num sapo! Ah, ótimo! Está treinando sua mágica. Não, não, não! Foi um acidente! O Ben não está nada feliz sendo um sapo. Os sapos não são felizes. Será que pode me ajudar a transformar o Ben nele mesmo outra vez? Tudo bem, agora acalme-se. Vou pegar minha varinha enquanto você fica com o Ben. Tá legal! Olhe, cuidado para ele não saltar! Os sapos fazem isso! Essa não! O Ben sumiu! Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre. Oi, Holly! Olá, Violet. O que houve? É que eu transformei o Ben num sapo e ele sumiu pulando por aí. Ele deve estar no lago. É onde os sapos moram. É claro! Vamos! Vamos até lá procurá-lo. Holly, olha! Estou vendo! Esse deve ser o Ben! Olá, Ben! Eu soube que você foi desobediente e foi transformado em sapo. Você devia ter me esperado como eu pedi a você! É! Pobre Holly ficou muito preocupada. Violet, eu acho que esse sapo não é o Ben. Para mim, aquele se parece mais com ele. E aquele ali também se parece. Ai, são todos iguais. Nunca encontraremos o Ben. Olha, um deles está usando chapéu. O Ben usa chapéu? Hum, eu acho que sim. Holly, você não sabe? Ele é seu melhor amigo. Isso! Ele usa chapéu sim. Oi, Ben. Se for você mesmo, coache agora. Finalmente! Você não faz ideia do que nós passamos para encontrar você. Olha, Ben, não se preocupe. A Babá Plum já vai chegar aqui e ela sabe o feitiço para trazer você de volta. Nós não precisamos da Babá Plum. Eu conheço um monte de feitiços. Hum, vai, Violet. Eu acho que nós devíamos esperar a Babá. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Transformar sapos de volta em duendes é muito fácil. Veja só. Sabe dizer, transforme-se agora no que você é. Viu? Eu disse que ia conseguir. Muito bem, Violet. Oh, isso foi horrível. Eu fui transformado num sapo e comi moscas. Oh, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim. Oh, Ben se transformou num pássaro. Não era para isso acontecer. Agora nós nunca, nunca o encontraremos. Oi, Holly. Oi, Violet. Olá, Barnaby. Vocês viram o Ben? Eu quero jogar futebol com ele. Hum, eu acho que não vai dar para você jogar futebol com um pássaro. Pássaro? É, a Violet transformou o Ben num pássaro. Você o transformou num sapo antes. Bom, ele agora está voando. E nunca mais vamos encontrar ele. Puxa vida. É muito chato. Hum, os pássaros vivem nas árvores. Então, temos que procurá-lo nas árvores. Estranho. Um daqueles pássaros está usando chapéu. É o Ben. Mas aquele ninho está muito alto. E nós não podemos voar tão alto assim. Então, ainda bem que eu estou aqui. Os duendes são bons escaladores. E eu sou um duende. Ben, é você mesmo? Agora é fácil. Vem comigo. Não voe. Viva! Agora é fácil. Só temos que transformar o Ben em Ben novamente. Gente, eu tive uma ideia muito boa. E se nós duas fizermos o feitiço juntas? Legal. Vai ser divertido. Abra cá, Zabadi! Ah, isso foi horrível. Eu fui transformada em um passarinho e comi minhocas. Violet, acho que o nosso feitiço não funcionou direito. Ah, o Ben se transformou num coelho. Oh, agora ele vai saltar por aí e teremos que procurá-lo de novo. Eu não acredito nisso. Ai, não estamos num bom dia. E quanto ao pobre Ben? Meu Deus, Holly. Procurei por você em todos os lugares. Desculpe, Baba Plum. Mas o Ben ainda está perdido. E nós temos que continuar a procurá-lo. Entendo. Então, onde está o sapo que precisa ser transformado no Ben? Ah, ali. Mas é um coelho. O Ben foi um sapo. Depois um pássaro. E agora, olha só, ele foi transformado num coelho. Nós tentamos de tudo com ele. Estão vendo? Isso prova que vocês duas precisam treinar mais mágica. Sim, Baba Plum. Fadas da idade de vocês só conseguem fazer feitiços simples. Sim, Baba Plum. Observem e aprendam. Quando transformaram o Ben em um sapo... Abra-ca-zabedi. Não deviam tê-lo transformado em pássaro. Zabadi. E muito menos em um coelho. Abra-ca-zabedi. Não, desde o começo. Vocês deviam tê-lo transformado em Ben. Abra-ca-zabedi-zabedi-zé. Viva! Ufa! Estou feliz que tenha acabado. Viram, meninas? É fácil. Qualquer um pode fazer isso. Tá legal. Posso tentar novamente? Não. Se qualquer um pode fazer isso, eu quero tentar. Ah, tá legal. Holly, empreste a varinha a ele. Mas, mas, os duendes não fazem mágica. Eu gostaria de tentar fazer mágica só uma vez, por favor. Este é o espírito, Ben. Ah, em sapas. Abra-ca-zabedi. Ufa! Por um momento, eu achei que o Ben ia nos transformar em sapas. Abra-ca-zabedi. Ah, não. Puxa, foi mal. Os duendes não fazem mágica. Hum. Talvez você só precise de uma pequena ajudinha mágica. Trica, trica, trica. Que esse jovem duende faça mágica. Pronto. Tente de novo, Ben. Ei, sapas. Abra-ca-zabedi. Ei, funcionou. Ei, pássaros. Zabedi-zé. Agora, hein, coelhos. Abra-ca-zabedi. Pronto. Terminado. Ótimo, Ben. Mas você não esqueceu de nada? Ah, o quê? Tem que transformá-las em meninas de novo. É? Ah, está bem, então. Abra-ca-zabedi. Zabedi-zú. Meus parabéns. Vocês duas entenderam? Ah, sim, babá. Eu acho que sim. Ótimo. Alguém mais quer tentar? Sim, por favor. Posso tentar? Não. Que tal uma partida de futebol? Sim, futebol. E as regras são essas. Nada de mágica. Está bem. É? Eu acho que já tivemos muita mágica por hoje. O campo de golfe do rei. Na verdade, é bem simples. Para jogar golfe, é só acertar a bola no buraco. Entrou. Mas é só isso? É um pouco chato. Seria mais divertido se tivesse pequenos montes para a bola subir e descer. Fazer a bola subir, descer e fazer curvas é chamado de golfe biruta. Parece muito legal. Por favor, papai, podemos jogar golfe biruta? Estamos jogando golfe normal. Puxa, de onde vieram esses montes? O papai deve ter criado por mágica. Obrigada, papai. Eu não criei esses montes. Então quem foi? Eu não sei. Mas eu pretendo descobrir. Duende ancião sábio. Bom dia, rei Tiston. Quem fez esses montes no meu campo de golfe? Foi uma toupeira, majestade. Então, livre-se dela. Estamos tentando capturá-la amanhã toda, majestade. Não sabe como se livrar de toupeiras, duende ancião sábio? Não. Então quem sabe? A Baba Plum. Baba Plum pode falar com ela. Ela fala todas as línguas de animais. É claro. Baba! Sim, majestade. Ah, Baba Plum. Você fala com animais, não fala? Falo sim, majestade. Então pode pedir a essa toupeira para sair do meu campo de golfe? Ah, não, vossa majestade. O quê? Eu não falo toupeireis. É uma das línguas animais mais difíceis. Assim como o Ardivark. E não pode usar mágica para se livrar da toupeira? Existe um método mágico para se livrar de uma toupeira, mas infelizmente é necessário um gnomo. O que é isso? Um gnomo, majestade, é uma espécie de duende com uma barriga grande. O quê? Gnomos não têm nada a ver com duendes. Eles comem demais, falam demais e nunca fazem trabalho algum. Use o que tiver que usar, mas livre-se dessa toupeira. Certo. Trarei um gnomo, então. Onde estou? Olá, senhor gnomo. Eu o chamei aqui para se livrar de algumas toupeiras. Será um imenso prazer. Gosto de árvores, não são como ervilhas. O din de ovos ou gosma, ou cantar minha canção. E tocar desafinado, assim, dão, dão, dindão, dão. Puxa, foi muito fácil, não foi? Obrigado. Quanto lhe devo? Oh, eu não terminei ainda, majestade. Se eu for agora, a toupeira voltará. O quê? Então você deve ficar. O tempo necessário. É claro, livrar-se de toupeiras consome muita energia. E minha barriga está muito vazia. Papá Plã, dê algo de comer a este gnomo. Como queira, majestade. Um saco com sanduíches de queijo e um balde de chá. O chá está com fome mesmo. Também vou precisar de trabalhadores. Justíssimo. Duende Ancião Sábio, eu lhe ordeno que faça tudo o que o gnomo mandar. Como queira. Obrigado, majestade. Não há de quê. Apenas me avise quando estiver terminando para eu jogar meu golfe. Perfeito, Vossa Alteza. Eu sou o Duende Ancião Sábio. Eu cuido desse campo de golfe real e meu conhecimento do local é inigualável. Você sabe usar pá? Sim. Ótimo. O primeiro serviço é aplanar esses montes. Meu nome é Ben. E eu sou a Princesa Holly. Mas pode me chamar de Holly. Maravilha. Vocês podem me chamar de Sr. Gnome. Preciso de uma cadeira de praia e uma vara de pescar. Por que precisa de uma vara de pesca num campo de golfe? Para eu fingir que estou pescando. Fingir que está pescando? As toupeiras não gostam quando eu finjo que estou pescando. Que pressa! Antes que a toupeira volte! Abra Cadabra! Sanduíches de queijo! Um balde de chá! Babaplum! Babaplum! O Sr. Gnome precisa de uma cadeira de praia e uma vara de pesca rápida! Para ele poder fingir que está pescando! Oh, céus! Imaginei que isso aconteceria! Já aplanamos todos os montes. Então, adeus! Obrigado, doente e ancião sábio. Também vou precisar de um moinho de vento. O quê? Um moinho que funcione é uma coisa muito difícil de construir. Oh, não precisa funcionar de verdade. Não, é de mentira. Mas com paz que girem. Ah, tudo bem. Sanduíches, chá, cadeira de praia e vara de pesca. Maravilha! Doente e ancião sábio, o que você está fazendo? Estamos construindo um moinho de mentira para o gnomo. Um moinho de mentira? É. Não precisa funcionar de verdade. Ora, mas que bobagem. Mas parece divertido. Arrolheu, podemos ajudar você? Ah, assim, por favor. Agora podemos pregar as pás. Acabamos! Já está na hora do jantar, é? Ainda não. Pode me arranjar um balde cheio de pudim e um pote bem grande de picles, por favor. E umas flores de plástico. Eu não acredito. Você vai comer flores de plástico? Não. Isso seria tolice. É para combinar com um moinho. Bom trabalho, doente e ancião sábio. Obrigado. Adeus. E por fim, vou precisar de uma pequena ponte. O quê? E um poço de plástico e uma cerquinha de madeira. Então, ele quer um balde de pudim e um pote bem grande de picles. Sim. Eu sabia. Eu não devia ter usado um gnome. Qual o problema dos gnomos? Ah, eles botam todo mundo para trabalhar enquanto eles comem e dormem. Resmungando de novo, babá. Puxa, nós vamos ao piquenique. Não, papai. Esta comida é para o senhor gnomo. O que vamos ter no jantar, babá? Não sobrou comida nenhuma, majestade. O gnomo comeu tudinho. Babá Plum, não esqueça que o senhor gnomo precisa das flores de plástico também. Flores de plástico? É para combinar com um moinho. Moinho? É melhor eu ir ver o que esse gnomo está aprontando. Obrigado, duende ancião sábio. Eu não conseguiria fazer um trabalho melhor do que esse. Olha só! Uma linda ponte! Vejo que tem trabalhado muito duro, gnomo. Sim, vossa alteza. Então, quando será seguro para você partir? Bom, acredito que nunca será vossa alteza. O quê? Talvez eu tenha que ficar aqui para sempre. Mas e o meu jogo de golfe? Ah, eu não vou atrapalhar. Mas você está atrapalhando. Oh, pudim e picles! Não posso jogar golfe com todas essas coisas por aqui. Já sei! Nós podemos jogar golfe biruta. Isso, golfe biruta. Esse golfe biruta é muito melhor do que o outro tipo de golfe. É sim! Papai, quer que a gente te ensine a jogar o golfe biruta? É muito legal! Ah, está bem. O que eu faço? É só jogar a bola por dentro do pequeno moinho. E acertar o buraco. Isso é legal! Vocas! Por aqui, para o passeio à fazenda dos duendes. Então, crianças, quem sabe me dizer de onde vêm as cenouras? Elas vêm da fazenda dos duendes. Sim, Baba Plum. E alguma criança sabe dizer de onde vêm as cenouras? Da fazenda dos duendes? Muito bem. Capacetes, por favor. E venham por aqui. Agora, que animal nos fornece ovos? Ovelha! Não, Strawberry. Ovelha, não. Galinha! Sim, Jake. Isso mesmo. Viram só? A fazenda dos duendes nos fornece toda a comida de que precisamos. E quanto ao leite? Ah, o leite vem de animais bem grandes. Elefantes? Não, elefantes não. O leite vem das vacas. Mas não temos vacas na fazenda dos duendes. Então, onde as vacas vivem? Na fazenda grande. Podemos ir à fazenda grande? Quero ver as vacas. Vamos? Não, não, não. A fazenda grande é muito perigosa para duendes e fadas visitarem. Ora, duende ancião sábio, você está exagerando. E o que é que uma fada entende de animais? Fadas adoram animais, não é, meninas? Principalmente gatinhos fofos. A fazenda grande é cheia de animais grandes e pessoas grandes com pés grandes. Eu já estive na fazenda grande e foi tudo bem. Quem quer ir? Eu, 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 eu. Tá certo. Venham, crianças. Viva! Sim, hoje nós iremos à fazenda grande e aprender sobre as vacas. Não sei se a joelhinha deveria vir conosco. Por favor, duende ancião sábio. Então pode ir, contanto que ela se comporte bem. O Gaston gosta de você. Fico lisojeado. Vamos à grande fazenda, fazenda, fazenda. Vamos à grande fazenda para ver as vacinhas. Aqui está a fazenda grande. Cuidado com a ponta de barras. O quê? Agora, lembrem-se, crianças. Pessoas grandes têm pés muito grandes. E ninguém nunca sabe onde elas vão pisar. Com sorte, não encontraremos nenhuma pessoa grande. Mas se encontrarmos, por favor, calma. Nada de pânico. Duende ancião sábio, aquela é uma das pessoas grandes? Pessoas grandes! Um ônibus de brinquedo. Por favor, ponha-nos no chão. Tudo bem. É a Lucy. Ela é só uma garotinha. Ela é uma garotinha bem grande. Ela é gigante enorme. Oi, pessoal. Oi, Lucy. Oh, quantas fadinhas. Saiba você que eu não sou uma fada. Sou um duende. Você tem asas? Sabe voar? Os duendes não voam. Sabe fazer feitiços mágicos? Duendes não fazem mágica. Então o que sabe fazer? Duendes fazem... muitas coisas. E somos duendes! E somos fadas! Sem varinhas, por favor, fadas. Fazenda não é lugar para mágica. Como pode ver, Lucy? Este é um duende bem mandão. Lucy, nós queremos ver de onde é que vem o leite. Nós queremos ver as vacas. Pode nos mostrar, por favor? Sim. Sigam-me. Essas são as galinhas. Sim, nós sabemos. E sabemos o que as galinhas nos dão. Não é, crianças? Ovos! Isso, Jake. Olá, galinhas. Algumas fadas e duendes vieram ver vocês. Naturalmente, as galinhas são criaturas muito tolas. Justamente por serem tão grandes. Mas eu sou grande e eu não sou tola. Sim. Desculpe, Lucy. Estas são as ovelhas. Ah, sim. E quem sabe dizer o que as ovelhas nos dão? Ovos! Não, não. As ovelhas nos dão um lã. O que a ovelha disse? A ovelha disse meh. Mas o que meh significa? Meh significa meh. Ora, ora. As ovelhas são animais realmente muito tolos. Mas o Rex é muito esperto. Quem é Rex? Rex gostou de você. Ah, fico lisonjeado. O Rex é um cão pastor. Vejam só. Rex está juntando as ovelhas e levando-as em segurança para o corral. Puxa! O Gaston quer fazer também. Você é muito pequeno para cercar ovelhas, Gaston. Uou! Que barulho é esse? Ficou tudo escuro. É a Bessie. E quem é Bessie? Bessie é uma vaca. Uuuh! Uma vaca! Ela gostou de você. Então, crianças. O que é que a vaca nos dá? Uma baita lambida! Sim. E o que mais? Leite! Muito bem! Mas ela não trouxe leite com ela. Trouxe sim. Veja só. Tudo bem, Bessie. Eu vou ser bem delicada. Puxa! E aí está. É daí que vem o leite. Da vaca. Outra coisa interessante sobre as vacas é que elas sempre se sentam quando vai chover. Baba Plum, isso é só um conto de fadas bobo. É verdade! As vacas se sentam quando vai chover. Sim, 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 sim. Mas que belo exemplar de uma fêmea bovina quadrúpede. Acabei de sentir um pinguinho de chuva. Estas são as tetas da vaca. Sim, com certeza senti pingos de chuva. Ah, duende ancião sábio. Talvez seja melhor sair debaixo da vaca. Se ao menos eu pudesse ver mais de perto. Oh, céus! Está chovendo e eu não trouxe meu guarda-chuva. Mas e o duende ancião sábio? Ele está debaixo da vaca. Pelo menos ele está seco. Lucy, pode pedir a Bessie para se levantar, por favor? Estou muito. As vacas nunca levantam quando está chovendo. Baba Plum, agora você pode usar mágica, se desejar. Achei que não gostasse de mágica. Quero que me tire daqui! Já que insiste... Eu insisto! Abra a casinha, levante vaquinha! Então, o que eu dizia? A última coisa que você disse foi... Foi este som que você fez quando a vaca sentou em cima de você. Obrigado, Strawberry. Oh, não! É uma tempestade! Todos para dentro do ônibus! Lucy! É melhor você entrar! Mas não posso! Preciso levar todos os animais para o celeiro antes! O Rex pode ajudar! Mas e a Bessie? As galinhas! Eu posso tentar levá-los para o celeiro por mágica! Ah, não! Está muito molhado para minha varinha funcionar! Está funcionando! Veja! Não é mágica! É o Gaston! Ele está imitando o Rex, o compastor! Gaston é uma joaninha pastora! Muito bem, Gaston! Obrigada pela ajuda! Aqui, levem um pouco de leite! Ah, que gentil! Viva a Lucy! E viva as pequenas fadas! E os duendes! Viva! Vamos à grande fazenda, fazenda, fazenda! Vamos à grande fazenda! Viva pra ver as faquinhas!